Cê tá gostoso aí, cê tá gostoso aí, cê tá gostoso aí, desse seu rabão gigante Eu olhei pro meu peru, me deu vontade de louco Ai meu caralho torto, vou bater com ele no teu rosto Ai meu caralho torto, vou bater com ele no teu rosto Ai meu caralho torto, vou bater com ele no teu rosto Cê tá gostoso aí, cê tá gostoso aí, cê tá gostoso aí, desse seu rabão gigante Taca porrada jereca, taca porrada jereca Aqui não vale de favela, taca porrada jereca Taca porrada jereca, taca porrada jereca Aqui não vale de favela, taca porrada jereca Aqui não vale de favela, taca porrada jereca Ó, beat do PC, PH da Serra Ai, ai, ai Aqueles nunca Jamais vão ser melhor que nós Cê tá gostoso aí Cê tá gostoso aí Cê tá gostoso aí Desse seu rabão gigante Eu olhei pro meu piro Me deu vontade de louco Eu olhei pro meu piro Me deu vontade de louco Ai meu caralho todo Vou bater que ele no teu rosto Ai meu caralho todo Vou bater que ele no teu rosto Vou bater que ele no teu rosto Cê tá gostoso aí Cê tá gostoso aí Cê tá gostoso aí Esse seu rabão gigante Taca porrada jereca Aqui no palha de favela Taca porrada jereca Aqui no palha de favela Taca porrada jereca Aqui no palha de favela Taca porrada jereca Ó Biti no PC PH da serra Eles nunca, jamais Vão ser melhor que nós Canal Funk Sou eu porra, é o trem Embiga